A Peugeot atesta que a Lagar tem índice de 100% de qualidade no atendimento e serviços. Seja mais um cliente satisfeito, venha para a Lagar. Peugeot 207 Passão XR 1.4 Flex completo com tela multifunções, a partir de 36.900. Peugeot 307 Presence 1.60 16 válvulas Flex completo com ABS Airbag duplo, a partir de 49.900. 100% de garantia de qualidade e satisfação é na Lagar. Quacho Pé, Poços e Caldas, Pouso Alegre, Varginha e São João da Boa Vista.